A referência, Impressão do Pará Vai começar! Lá vai fogo! Já tá valendo, maninho! Ninguém parado, ninguém parado! E pra ser? Toma! Toma na pressão agora! Japa Gravações Vai, moleque doido! Vai, moleque doido agora! Olha o Pac-Man! Olha o Super Mario! Olha o Pac-Man! Faz o caqueado! A novinha de canavara! A novinha de canavara! A novinha de canavara! A novinha de canavara! Bem viadinho, ensina essa dancinha! Bem viadinho, ensina essa dancinha! Faz o caqueado da Pantera cor-de-rosa! O caqueado da Pantera cor-de-rosa! Faz o caqueado da Pantera cor-de-rosa! Eu quero ver! Eu quero ver! Eu quero ver! Opa! A galera dança! Pra lá! Pra cá! Pra lá! Pra cá! Vai no caqueado! É a Pantera! Agora! Eu sou caqueado da Pantera cor-de-rosa! Eu sou caqueado da Pantera cor-de-rosa! É só putaria! É só putaria! É só putaria! É só putaria! Bota a palma da mão no chão, empina a porta e pele Bota a palma da mão no chão, empina a porta e pele Bala, 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 bala Olha como a tropa tá, olha como tá os faixa Olha como a tropa tá Vai dançando Bota a palma da mão no chão, empina a porta e pele A galera tá no clima, e o Dinho detona Cadê a torcida do País, eu dou joga a mãozinha pra cima A torcida do Papão, bate na palma da mão, bora detonar, bora detonar, bora detonar, bora E a torcida do Remo Quero ver agora Vai, logo Bota a palma da mãozinha Se brigar, os pit vão pegar 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 Estarei contigo eternamente E fazer tudo ficar bem Essa não pode faltar Falei contigo e eu assumo Tudo foi embora e eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem panos Eu preciso ouvir Ouvir quem me queres Sentir quem não me queres E não foi dessa que acabou Todos falam de ti De como eu fui um bobo Te perdi por tão pouco É Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Saudade, 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 amor Onde tu estás Preciso de ti A gente mata Amigo Fábio Costa E a primeira dama, Adriane Também por aqui Obrigado pela moral Bora Fábio O nosso amigo Calil Também está na área Tudo acompanhando o Caíte Monteiro Eita galera A gente chamou um gostinho Do poncho aqui Bora Boninho Tô viciado nessa porra De fazer o caqueado Viciado Só os viciado e caqueado Agora já Caqueado, caqueado já Eu não sei ficar parado Só para lá, para cá Para lá, para cá Para lá, para cá Vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai descendo Lá vai fogo Então, fogo no parque Então, fogo no parque Então, fogo no parque Então, fogo no parque Pegaram o toro Pegaram o toro Pegaram o toro Pegaram o toro O Kini Gordo Tô na área E o Rock Tá mil graus O Kini Gordo Tô na área E o Rock Tá mil graus Agora o mestre dança Só os caras doidos Joga a mão e dá-lhe sal Sal, sal Sal 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 e dá-lhe sal É porca ela, vai Bora Bora Acelerando 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 Dinho Pressão Nós dois precisamos conversar Senta aqui Você precisa me ouvir Gordo e Dinho Pressão Primeiro erro Você foi meu primeiro Eu fui É só as melhores Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro E aí? Você foi meu primeiro erro Eu tentei Aí começa Você não quis me atender Eu só queria te falar E se você quiser voltar Pra somar Pra somar Como mais um É dois Quero uma máquina do tempo Recentar nossos momentos Pra sempre eu e você Se você quiser voltar Pra somar Como mais um É dois Quero uma máquina do tempo Recentar nossos momentos Só sempre eu e você Eu tô na boca e na mente dela Quero beijos que eu sou preto Tapa no rosto, suquinho na costela Safado gostoso do sexo Eu tô na boca e na mente dela Quero beijos que eu sou preto Tapa no rosto, suquinho na costela Safado gostoso do sexo Agora Pra você que o mundo gira Eu vou te comer só de raiva O mundo girou Eu vou te comer só de raiva O mundo girou Eu vou te comer só de raiva Postulado, bigode fino Só pra gastar de duzentos Ai caralho Esse é meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Vai lá craia, vai lá craia, vai lá craia, vai lá craia, vai lá craia Do boladão, do boladão, do boladão, do boladão Já cansei da cabecinha e eu também do cabeção Vai no caqueado, caqueado do sapinho Vai no caqueado, caqueado do sapinho Não põe, não põe Nós passamos de F8, senta-se no pescoço com tal Vai queira de mim Ela fala, isso é ela Isso é ela, elas falam, isso é ela Isso é ela, elas falam, isso é ela Tô solteiro, tô doidão, tô solteiro, tô doidão, tô solteiro, tô doidão Quero ver, quero ver Quem é besta pra mulher, pro alto levanta a mão Quem é besta pra mulher, pro alto levanta a mão Eu vou pra ousadia, eu vou pra páscoada Porque, porque, hoje eu quero tá aí A minha mulherada Você vai empurrar, solteira, bora Solteira, 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 solteira Que se foda a minha ex Que se foda a minha ex Se te trato com uma maconha, eu vou falar com vocês Me deu uma amnésia e esquece que eu tinha um aê Agora, agora E esquece que eu tinha um aê E esquece que eu tinha um aê Quando Timbo is in the party, everybody put up their hands Como150 que elaaca,ivil, como bichuqueira Tô batido, do batido, do batido, eu mora Eu queria ser uma abelha pra pousar, pousar, pousar Pousa, pousa, pousa na tua Vai, 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 vai Vai, 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 vai-duma, toma, 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 toma Ela vem na cavaltada, tua tatuada A dança aí do Rubi Light hoje no show aí, ó Olha que aí que boteiro Se for magrinho eu me amarro, não acredito que eu posso mal Acredito que eu posso mal, acredito que eu posso mal Pra não parar de dançar Acredito que eu posso mal Acredito que eu posso mal, acredito que eu posso mal Acredito que eu posso mal, acredito que eu posso mal Vira aqui, vira, virou Não existe nada em nosso caminho Vem nos dois corações e um desejo Segundo por segundo luz, sem você vira um hora Então liga pra quem espera E a doutora tá aí, honorado E meu parceiro Júlio Reis Só de bom Mas sem ti, não dá pra viver Não dá nem o que falar Eu amo você E aqui, como vou esquecer As noites de amor E eu vivi com você Então fica aqui Então fica aqui O DJ Gordo Rolha de todas as bebidas liberada pra galera Sábado, dia 13 Véspera do Dia das Mães O nosso encontro é na Via Show E aí, boninho? Força com o Morreiro Te segura que esse adversário vai ser bagulho doido Apoio total Júlio Reis Sal, sal Bora pra cima Que ele vai comigo, senhor Eu sinto o mundo com você Mas você não me deu valor Como se fosse nada E agora? Quando olhei seu celular Vem uma mensagem de alguém Me chamando de meu bem Os olhos se encheram de lágrimas E agora tô no beco sem saída Porque tem que ter a minha vida E você Só quis brincar com meu coração Mas eu sei A quem te faz, a quem te paga Quem bebe, o que me brinda a sua cara E vou ver Você chorar me pede com perdão Bora madruga Pode chorar Os empresários da cidade Pode sofrer E nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer E nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Fiquei tudo por você Mas você não me deu valor Como se fosse nada Quando olhei seu celular Vem uma mensagem de alguém Chamando de meu bem Os olhos se encheram de lágrimas Agora tô no beco sem saída Porque tem que ter a minha vida E você Só quis brincar com meu coração Mas eu sei A quem te faz, a quem te paga Quem bebe, o que me brinda a sua cara E vou ver Você chorar me pede com perdão Pode chorar Alguma coisa me diz que os potentes do brega querem dançar Eu quero ver a galera dançando aqui na frente agora Pega o teu par E vem E vem 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 do caqueado 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 Uma sequência de tecno brega Do tempo do fã clube E a galera dos potentes do brega Vou fazer caqueado pra galera aqui na frente Vai começar Vai começar sim Vem dançar Vem curtir Vem dançar Curubi Vem dançar Vem curtir Vem dançar Curubi Curubi é a nave do som É o poderoso que chegou pra arrasar Toca de jeito a cubrega Que essa galera não pode parar O gatinho já está rebolando Com esse passo que é pra lá e pra cá Vem dançar Comigo na nave Porque é o rubi que já vai detonar É isso aí galera O rubi é a nave do som É o poderoso que chegou pra arrasar DJ Jumar no comando da nave É o poderoso que já vai decolar Eu acho que vou dar mais gatinho Pra minha gatinha Pra gente curtir por aí Pra gente dar uma volta Alô amor Vamos sair Só se for pra ir no rubi Esse carnito é foda Esse carnito é foda Ele pegou a dança E vai pra cima Ó, ó, ó Campeão, ó, ó Campeão, esse bar em mim A gente vai Você é Caíque Monteiro Só que a gente vai se encontrar Campeão, campeão, esse bar em mim A gente vai Amigo, Jorginho e facção Um abraço, Jorginho Que a gente vai se O arquivo de direção Segura, Jorginho Campeão, caralho Agora, bombozeiro da Braga Show Agora é só no Aprenda a Dançar Quem não quiser Os dançarinos estão ativados, ó Agora Espero, baby Vem comigo Dançar Hoje eu quero Curtir esse som Em castanhal Ele é a sensação É o tragação O campeão É o tragação O campeão É o tragação Vem dançar Com o tragação É o campeão É o campeão Vem dançar Com o tragação É o campeão É o campeão Vem dançar Com o tragação É o campeão É o campeão É o campeão Vem dançar Com o tragação É o campeão É o campeão Uma sequência Que o cara não fica parado Ideal Imagina que é legal A festa É o campeão É o campeão É o campeão Já tem o campeão É o campeão Entrou em casa Entrou em casa Levou o meu espelho Só porque Só porque Eu atrasei a prestação Tá querendo Levar o meu Conte Ele cobra Ele cobra Ele cobra É demais É demais É demais Ótobre a estação Vem se me deixa Já pra gravação Já pra gravação É o campeão 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 A festa vai começar, está na hora de dançar Qualidade digital, o melhor som de castanha O tecnobrega vai tocar, DJ Brasil vai agitar Energia e emoção, vem dançar Vem dançar com vibração Arrebentão, agitando a multidão Vem dançar com vibração Arrebentão, mexe com meu coração Vem dançar com vibração Arrebentão, detonando de montão Vem dançar com vibração Chegou o superfí, o promo show Ele chegou pra ficar, eu me melhorar O recado em castanha, eu indo parar Sente só o nosso som, vem com a gente anuncia Sente só o nosso som, vem com a gente anuncia Chegou o trio, o eletro promo show Ele chegou pra ficar, eu me melhorar O recado em castanha, eu indo parar Sente só o nosso som, vem com a gente anuncia Sente só o nosso som, vem com a gente anuncia Vem dançar com vibração 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 Sente só o nosso som, vem com a gente anuncia E por favor, vem dançar com vibração Agora! Agora! Amor vem cá que eu vou te dar um beijo Vem cá que eu quero saciar o meu desejo Devagarinho eu vou beijando seu rostinho E com carinho eu vou beijar seu pescocinho E de mansinho eu vou descer mais um pouquinho Amor vem cá que eu vou te dar um beijo Hoje eu só quero saciar o meu desejo As suas mãos eu vou beijando com ternura Ser um biquíni que me leva a loucura E te beijando eu já cheguei até a cintura Amor vem cá que eu vou te dar um beijo Hoje eu só quero saciar o meu desejo O seu pezinho eu dou um beijo insinuante E seu joelho eu dou um beijo no excitante E te pergunto se fosse mais adiante DJ Dinho, pressão! Vem cá de foco, vamos dançar A banda zorra é quem vai tocar Alô galera, vem agitar A banda zorra vai te entomar Comunidade pregueira Temos a noite inteira Pra dançar brega até o sol raiar Eu furo, eu canto pra essa multidão E fico fascinado com tanta animação Ave Maria, vai agora pro seu mesmo Ave Maria, hoje eu quero ensinar Ave Maria, eu tô aqui com a banda zorra Ave Maria, hoje eu quero ensinar Ave Maria, vai agora pro seu mesmo É o intenso que agora vai tocar Pra fazer você dançar, balançar Facção tá na área É o intenso Amigo Felipe, o Madruga, o Gustavinho É a terror do sideral, papai Valeu, senhor É o intenso É o intenso Som, 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 som Ei, baby Venha conhecer Esse som que vai sopor Visteme-se Venha pra cá Vem logo pra lançar E a festa agora já vai começar Com intenso O negócio é tudo Caralho Agora! Quando eu vi esse som a tocar A paixão dominou meu olhar Foi a parte mais linda do mundo É o vírus do podcast! E aí, vira do bonzinho! É já pra gravações, ele O cara que mais corta Abraço no estado do Pará Vai apanhar ainda já Vai morrer ainda Eu vejo que os caras riarem Galera vai dançando Dino, pressando Gorgênio vai tocando Assim, ó! Toma! Tic, tic Yes The rhythm The rebel Without a poor Tic, tic, tic Dando papo The hard drama Where you never been a man You want styling You know it's time to get deep The enemy telling you the spirit A pessoa posiciona e corta E o abraço Você deu a ouvir Some say no to the album The show But watch the sound I made a year ago Big Iris, o Tocantins Bora, Márcio Você é a primeira dama On the mix Will somebody please tell the DJ To put the brass disc on On, on, on 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 On Off On 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 Tchau. Pode parar, pode parar, pode parar. É doido, é? É com o do Sãozão Filé, meu irmão. Essa aqui é muito firme, ó. Fala, Gordinho. Agora. Estou aqui pra te dizer bye bye. Let's go! Tchau, tchau, amor. Quero dizer que já não dá mais pra ficar aqui. Sem o teu amor, teus beijos, sem eu, você. Agora, como é que é? Sozinho eu vou à procura de um novo amor. Sei que eu vou encontrar, não quero mais. Só quero tanto que sofri. Por isso, hoje mesmo eu vou sair. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Vai, 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 vai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Muito caqueado, muito caqueado E a galera vai dançando Os potentes do brega Que bonito Vai Vamos curtir a noite inteira Muitos baldes vão rolar Pega a gatinha no salão Que o novo vai tocar Com o sindicato da BX Do Nova Dimensão Essa rapaz é consagrada Eles agitam de montão Eles agitam de montão No Nova Dimensão Eles voltam pra quebrar Sindicato da BX Que acabam de chegar Essa rapaz é de resposta Que agita a noite inteira Sindicato da BX Vamos curtir a pasta inteira Vamos curtir a pasta inteira Sindicato da BX Vamos curtir a pasta inteira Zidane, Henrique, Inha Lousa e Edu Sindicato da BX Zidane, Henrique, Inha Lousa e Edu Sindicato da BX Gordo e Dinho, pressão É Bagulho Doido